Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini e a partir de agora trago de hora em hora as notícias do governo federal desta sexta-feira, 18 de novembro, aqui no Repórter NBR. O Ministério da Saúde anuncia hoje medidas para gestantes e bebês afetados pelo vírus Zika. Vamos saber os detalhes ao vivo com a repórter Paola De Hort, que está lá no Ministério. Oi, Paola, bom dia pra você. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Renata, segundo o último boletim epidemiológico que foi publicado aqui pelo Ministério da Saúde no mês passado, até setembro desse ano foram 200 mil e 465 casos prováveis de Zika registrados aqui no Brasil. Ontem, na Comissão Mista de Orçamento da Câmara dos Deputados, o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, falou sobre o fato de que o Brasil é o país que mais acumula conhecimento na área de pesquisa sobre o Zika. Ele mencionou as duas vacinas que já estão em fase de testes e também as pesquisas com a bactéria Volbach. O ministro também lembrou que hoje a Organização Mundial da Saúde se reúne para discutir a emergência de Zika internacional. Ele disse que hoje a organização deve debater se essa continua sendo uma situação de emergência internacional e quais foram os impactos, as medidas que foram tomadas ao longo dos últimos anos. E, Renata, hoje o Ministério da Saúde deve anunciar novas ações de cuidados para famílias gestantes e bebês na prevenção do vírus Zika. Ele também deve publicar um boletim que vai ser um balanço das ações que foram tomadas desde que foi decretada situação de emergência no Brasil no final do ano passado. Volto com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações. E do Ministério da Saúde vamos direto ao Palácio do Planalto porque o presidente Michel Temer sancionou novas regras para o setor elétrico. João Pedro Neto traz os detalhes ao vivo para a gente. Oi, João Pedro. Oi, Renata. Bom dia a você. Bom dia a todos. A sanção dessa lei, que estabelece mudanças no setor elétrico, foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira com 17 vetos. Essa legislação é resultado de uma medida provisória que foi editada pelo presidente Michel Temer em junho deste ano. Sofreu alterações durante a tramitação no Congresso Nacional e agora, portanto, foi sancionada pelo presidente Michel Temer como uma lei. Entre as mudanças, então, essa nova legislação, ela estabelece, ela facilita processos de privatização, reduz a burocracia em leilões no setor elétrico, também diminui os custos da União com subsídios a concessionárias e ainda permite a desestatização de empresas distribuidoras estaduais que foram federalizadas. A medida também permite e estabelece a isenção da taxa da conta de desenvolvimento energético nas contas de luz dos beneficiários da tarifa social de energia elétrica que reúne consumidores de baixa renda. Isso a partir de janeiro de 2017. Bom, falando agora da agenda do presidente Michel Temer para esta sexta-feira, agora pela manhã, o presidente recebe em uma audiência o ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Torquato Jardim, aqui no Palácio do Planalto e também ao longo do dia tem despachos internos. Renata, volto com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo direto do Palácio do Planalto. Até que a pouco a gente volta a conversar. Bom, o Distrito Federal é a primeira unidade da federação a ter o sinal de TV totalmente digital. A transição foi feita nesta quinta-feira. A próxima área a ter o sinal analógico desligado é a região metropolitana de São Paulo. Agora é pra valer. A TV analógica virou passado para os moradores do Distrito Federal e de nove municípios do entorno de Brasília. A partir da zero hora desta sexta-feira, a programação das emissoras só estará disponível em sinal digital, que possui mais qualidade de som e de imagem. A diferença entre uma imagem e a outra, se você vê um televisor ligado ao lado do outro, é simplesmente espetacular. É muito grande a diferença. Inclusive, a TV aberta e gratuita, ela tem uma qualidade de imagem muito melhor em alta definição do que a própria TV paga. O fim do sinal analógico, que usava a faixa de 700 MHz para ser transmitido, abre espaço para ampliação da oferta do serviço de 4G para telefones celulares. Com essa liberação da faixa de 700, vai melhorar sensivelmente, a partir dos próximos meses, a qualidade dos serviços de telecomunicações. Todos vão perceber, nos seus celulares, nos seus equipamentos, uma melhora sensível em todos os cantos do Distrito Federal e do seu entorno. A expectativa do governo federal é que a transição da TV analógica para digital esteja concluída em todo o país até 31 de dezembro de 2018. A próxima área a ter o sinal analógico desligado será a região metropolitana de São Paulo, no final de março do ano que vem. Famílias de baixa renda cadastradas em programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família, têm direito a receber o kit com conversor e antena digital. O equipamento permite o acesso ao sinal digital, mesmo em televisores mais antigos. Renato deixou para buscar o kit no dia do desligamento. Sem antena fica feio, né? E com a antena já fica toda limpa. Os pessoal que eu conheço, via televisão, tudo é limpinho. Pode ter antena, televisão velha ou nova, tudo pega zero. Os conversores vão continuar sendo distribuídos para famílias de baixa renda do Distrito Federal e em torno. Para receber o equipamento, é preciso fazer agendamento. Após ligar no 147 ou acessar o nosso site sejadigital.com.br, com o número do CPF Unis em mãos, a família agenda, se ela tiver realmente, se ela for habilitada a receber o nosso kit, ela faz o agendamento para o horário e o dia desejado, os que estão disponíveis em nosso calendário, marca para o local mais próximo de casa, com documento, com foto em mãos, ela vai lá e retira o kit no horário programado. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.